Alerj e governo do Estado querem impedir a venda do Palácio Gustavo Capanema. Templos podem ter que comprovar isenção de PTU para solicitar isenção de CMS em serviços públicos. E Palácio Tiradentes é o novo posto de vacinação contra a Covid no Rio. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. O governador do Rio vai se reunir nesta quinta-feira em Brasília com o ministro Paulo Guedes para tratar da proposta do governo federal de vender o Palácio Capanema, símbolo do modernismo e da arquitetura do Estado e do Brasil. Representantes do setor cultural participaram de uma reunião com Cláudio Castro e o presidente da Alerj, o deputado André Siciliano, para cobrar uma ação que evite a venda do edifício. O anúncio de que o Palácio Capanema estava na lista dos 2 mil imóveis que serão vendidos em leilão do governo federal para investidores gerou indignação e tristeza para instituições do setor cultural e entusiastas da arte moderna. O grupo participou de uma reunião realizada pelo presidente da Alerj e apresentou os impactos negativos da venda do edifício. Eles também alertaram que a dedicação para proteger e manter o Palácio Capanema deve ser estendida a outros imóveis culturais do Estado. É como se os Estados Unidos vendessem a Estátua da Liberdade ou a França vendesse a Torre Eiffel. Quer dizer, é inaceitável. A questão não é só do prédio do Palácio Gustavo Capanema, né? Tem muitos outros prédios aí de uso da cultura, prédios igualmente importantes, não só para o Estado do Rio de Janeiro, mas para a cultura brasileira. O governador Cláudio Castro ouviu as manifestações e informou que vai se reunir com representantes do governo federal em Brasília para tentar evitar a venda do Capanema. Ele destacou também que para manter os prédios culturais do Estado, deve ser levada em conta a função social e econômica dos locais. O Palácio Capanema foi um pleito da Assembleia Legislativa que eu acolhi que nós possamos estar, se caso o governo federal realmente insista nessa venda, que nós possamos ser um desses adquirentes. A gente quer adquirir porque esse é o patrimônio do Estado do Rio de Janeiro importantíssimo. A gente tem que preservar aquilo que tem que ser preservado, mas também tem que dar destinação econômica e social para muitos prédios. A Europa acho que é um exemplo disso, um case disso, onde você tem prédios com uma fachada 100% preservada e dentro com uma destinação econômica ou social daquele patrimônio histórico. O Palácio Capanema, inaugurado em 1945, é considerado um marco da arquitetura moderna brasileira. Conhecido também por edifício Gustavo Capanema, em homenagem a seu idealizador, o local erguido no governo Vargas foi projetado por nomes renomados da arquitetura, como Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. A fachada é revestida com azulejos de Cândido Portinari e tem jardim de Burle Marx. O Palácio Capanema foi tombado em 1948 e, desde 1996, integra a lista indicativa do Brasil ao reconhecimento como patrimônio mundial pela Unesco em razão de sua grande importância cultural. Em 1943, o Museu de Arte em Nova Iorque diz que o prédio mais importante do mundo que estava sendo construído naquela época era o Palácio Gustavo Capanema. Então, para quem conhece um pouco de cultura, mínimo, da cultura nacional, e nesse caso internacional, ele é uma referência, é um objeto de visitação permanente. Não é comum que os poderes se manifestem tão prontamente em relação às necessidades que surgem de repente e que são quase escandalosas. Eu costumo frequentar reuniões que defendem a cultura a vida inteira e muitas, pouquíssimas vezes, governadores são tão presentes. Então, eu quero também registrar o meu encantamento e prazer e agradecimento à presença dessa convocação do nosso querido presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a presença de tantas personalidades e, sobretudo, a do governador. O presidente da Comissão de Cultura da Alerje, deputado Eliomar Coelho, anunciou durante a reunião a elaboração de uma moção de repúdio contra a venda do Palácio Capanema e que o documento foi assinado por todos os parlamentares da Alerje. A Assembleia Legislativa, através da Comissão de Cultura, tem tomado as providências, alerta desde o primeiro momento que isso chegou ao nosso conhecimento. Tomamos providências, nos reunimos, preparamos essa moção de repúdio assinada por todos os deputados, vamos entrar com a representação junto ao Ministério Público Federal e estamos participando desta movimentação. O presidente da Casa, deputado André Siciliano, sinalizou a possibilidade da compra conjunta do imóvel pela Alerje e o governo do Estado para garantir a preservação do acervo e obras de arte do Capanema. Hoje fizemos uma reunião onde tinha muitos representantes da arte, da arquitetura, da engenharia do Brasil, não só do Estado do Rio de Janeiro, uma reunião muito significativa, figuras de renomes internacionais, professores de universidades públicas, federais e estaduais. É fundamental a defesa, a defesa do patrimônio do Estado do Rio de Janeiro, em especial na área da cultura. Então o governador se mostrou prontamente, está em parceria com a Assembleia de buscar uma solução não só para o Palácio Capanema, mas para outros imóveis de relevância cultural do Estado do Rio de Janeiro. A TV Alerje exibe o programa especial sobre o edifício logo mais às 10h30 da noite. E o Palácio Tiradentes, antiga sede da Alerje, é o novo ponto de vacinação contra a Covid-19 no Rio. O local, que fica no centro da cidade, iniciou a aplicação das doses nesta quarta-feira para jovens de 20 anos. A expectativa é que 1.200 pessoas sejam vacinadas no local. A fila pela manhã já era grande. Chegou o dia de jovens de 20 anos comparecerem na antiga sede da Alerje para se imunizarem contra a Covid-19. Juan Soriano foi o primeiro do dia a ser vacinado no local. A ansiedade não permitiu uma noite de sono tranquila. Mas mesmo de máscara, o sorriso no rosto de Juan estava presente pela chegada deste momento. Eu estou muito feliz de ter chegado finalmente a esse momento. Ainda mais eu que acompanho a vacinação todo dia, diariamente. Chegar a esse dia é... Assim, não tem palavras para descrever a emoção. A primeira dose de Juan foi aplicada pelo secretário de saúde do município, Daniel Sorães. Ele falou da importância desta faixa etária estar aderindo à vacinação e chama a atenção para a população tomar a segunda dose. É um ponto de vacinação muito bonito. Espero que os cariocas tenham adesão a se vacinar aqui no Palácio Tiradentes. A nossa expectativa é vacinar 1.200 pessoas nesse ponto de vacinação. Também estarão sendo aplicadas as segundas doses da vacina para a Covid-19 e a primeira dose da vacina para o público específico, que hoje é o público de 20 anos. Beatriz estava animada e emocionada. Assim como ela, os amigos também já estavam a caminho dos postos de vacinação. Não dormi essa noite, não consegui comer hoje. Estava ansiosíssima. Estou muito feliz. Finalmente chegou. Os meus amigos estão todos vindo se vacinar, mas venham se vacinar. O histórico Palácio Tiradentes, guardião de histórias que atravessam gerações, passa agora a fazer parte de mais um fato histórico. O presidente da LERJ, deputado André Siciliano, acompanhou a vacinação no prédio que foi sede da Assembleia Legislativa por anos. É fundamental acreditar na ciência, na vacina, porque é isso que vai salvar as vidas, é isso que vai melhorar, inclusive a economia, porque se o sujeito está vacinado, se a gente consegue voltar num ritmo natural, eu acho que é fundamental. Vacina no braço, comida no prato e a LERJ fazendo história. Na verdade, o Palácio Tiradentes fazendo história. As doses de esperança vão estar disponíveis aqui no Palácio Tiradentes, seguindo o calendário de vacinação da Prefeitura. Se você ainda vai se vacinar pela primeira vez ou já chegou o momento da sua segunda dose, a antiga sede da LERJ vai funcionar de segunda a sexta, de oito da manhã, até as cinco horas da tarde. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta quarta um projeto que autoreza o governo a enviar recursos aos municípios para financiamento de programas de auxílio alimentação para estudantes da rede pública. A reunião da CCJ foi a primeira na nova sede da LERJ e ocorreu de forma presencial e remota. Ela funciona perfeitamente, com direito a voto, direito a voz, e a gente está produzindo já bastante, eu tenho certeza que vai ser um novo e profico tempo aqui nesse lugar. Por sugestão do deputado Valdeque Carneiro, e aceita por todos os parlamentares presentes, a comissão vai se reunir uma vez por ano na antiga sala que fica no Palácio Tiradentes e que leva o nome do deputado Luiz Paulo. O deputado Márcio Pacheco propôs que a última reunião no ano na CCJ, de encerramento dos trabalhos da CCJ, fosse lá no Palácio Tiradentes, para que se materializasse naquela tradicional sala da CCJ, a questão do nome que foi dado pelo Parlamento Fluminense por autoria do deputado André Siliano, foi o autor inicial do pedido. O Luiz é o decano da Comissão de Constituição e Justiça, talvez o membro que eu considero mais importante para nós, e a justa homenagem é feita pela casa, dando o nome da sala, lá no Palácio Tiradentes, a sala do deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, é mais do que justa e merecida. Foram duas horas de reunião com 27 projetos de lei analisados. Durante a sessão, o presidente da Alerja, André Siciliano, ressaltou a importância das novas instalações da Assembleia Legislativa. Entre as propostas aprovadas, está a que trata da inclusão dos doadores de medula óssea nos grupos prioritários de vacinação gratuita contra o vírus da gripe, no estado do Rio de Janeiro. Ele já sai daqui aprovado, redondo, na comissão mais importante da casa, que é a CCJ, nós precisamos motivar essas pessoas a doarem a questão da medula óssea, que é muito importante. Nosso banco não tem uma oferta muito pequena com uma demanda muito grande. Então, temos que aumentar essa oferta e nada melhor do que motivar. Um outro projeto de lei aprovado foi da deputada Renata Souza, que autoriza o Poder Executivo a transferir recursos aos municípios para financiamento complementar de programas de auxílio financeiro à alimentação dos estudantes da rede pública de ensino no estado de calamidade pública. O projeto é constitucional, até porque nós criamos aqui na Assembleia Legislativa também um projeto de lei de muito boa qualidade, o deputado André Siciliano, que todos nós nos tornamos coautores, chamado Programa Supera Rio. A deputada Renata Souza está preocupada com a alimentação daqueles que estão nas escolas públicas, porque muitas vezes com a escola parada tem muita gente passando fome, alunos de escolas públicas. Ela está propondo também que o governo do estado possa transferir recursos ao município como auxílio alimentação, exatamente visando os alunos da rede pública municipal. Templos religiosos deverão comprovar isenção de IPTU para ter direito à isenção de ICMS nas faturas das concessionárias de serviços públicos. Acompanhe agora como foram as votações no plenário. Na sessão ordinária desta quarta-feira, o plenário analisou a proposta que altera a lei que estabeleceu as normas para isenção de ICMS dos templos religiosos. O texto do presidente da LERJ, deputado André Siciliano, e de outros 15 parlamentares, determina que para solicitar a isenção do imposto nas contas de serviços públicos, o templo deverá comprovar que também está isento da cobrança do IPTU. O projeto aprovado segue para a sanção do governador. Nesse caso específico, o ICMS é sobre serviço, ou seja, sobre algumas prestações de serviço que o Estado pode dar à isenção, porque também entende a importância que tem um templo religioso na questão social que ela presta, no serviço da importância social. Isso não tem a ver com religião. O Estado tem um compromisso, não com a religiosidade, mas com o viés social que presta um templo que acolhe os cidadãos fluminenses. Então, nesse exato momento, acompanhando a decisão da Constituição que é pela imunidade, a gente presta um serviço importante, dando a isenção num serviço diminuindo a conta de energia elétrica para que os templos possam melhor prestar o serviço na área social que hoje já prestam para o Estado. Programas de geração de emprego e renda que sejam financiados pelo governo do Estado podem passar a ter que dar prioridade a mulheres vítimas de violência familiar. É o que determina a proposta apresentada pela deputada Tia Ju, que recebeu nove emendas e retornou para a análise das comissões. Esse projeto vem garantir para essas mulheres a prioridade nessas vagas de emprego que o governo oferece, nesses programas, melhor dizendo, que o emprego que tanto o governo estadual como o federal oferece para que essas mulheres tenham a prioridade, já que elas estão sendo vítimas de violência e tendo que dividir o espaço com seus agressores por conta da questão financeira. Então, esse projeto muda totalmente a vida, devolve para essa mulher a autonomia, a autonomia dela, a autoestima e a garantia de poder continuar a sua vida com seus filhos de um modo totalmente diferente, não sujeito, mas a esse agressor. Já a deputada Renata Souza quer instituir no Estado o mês Agosto Dourado para reforçar a importância do aleitamento materno. A proposta é que durante o mês de Agosto sejam realizadas campanhas de conscientização e eventos promocionais. A matéria aprovada segue agora para análise do governador. A Assembleia Legislativa, na verdade, dá um recado a essas mulheres hoje gestantes e puérperas que elas vão ter do governo provocado por essa casa um mês inteiro dedicado ao aleitamento materno. Isso é importante porque não é só uma atividade individual. A gente institucionalmente também consegue provocar todo o aparato público do Estado do Rio de Janeiro para que possa botar o Agosto Dourado como centralidade para o aleitamento materno. Quando a gente fala que é dourado é porque o leite é considerado ouro para a nutrição das nossas crianças. Então, foi uma vitória. Essa casa faz justiça a todas as mães do Estado do Rio de Janeiro. Um programa para reaproveitamento de óleos vegetais pode ser criado no Rio. A proposta do deputado Carlos Mink pede que o Estado crie mecanismos de coleta desses resíduos em domicílios e estabelecimentos comerciais e industriais, além de criar campanhas de conscientização sobre a forma correta de descarte do material e promover a geração de emprego e renda para cooperativas de catadores. O texto recebeu nove emendas e retornou para a análise das comissões. Produtos alimentares com embalagens que não sigam as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, podem ter a sua comercialização e distribuição proibidas. É o que determina a proposta apresentada pela deputada Marta Rocha que tem o objetivo de evitar a contaminação física dos produtos e garantir a segurança alimentar dos consumidores. O texto, aprovado em primeira discussão, ainda precisará passar por mais uma votação aqui em plenário. Há muito, a Anvisa vem, através de resolução própria, destacando da impossibilidade de comercialização desses produtos que apresentem danos na embalagem, já que podem transmitir uma contaminação. Então, o que a gente está fazendo aqui, na verdade, é dar força à determinação da Anvisa que tem uma preocupação com a vigilância sanitária, portanto, com dano à saúde de toda a população. Instituições de ensino superior à distância podem ser obrigadas a garantir que o estudante consiga repor qualquer atividade presencial que integre a nota final do currículo. Segundo o texto, algumas instituições acabam marcando as atividades presenciais necessárias para a conclusão dos cursos, sem flexibilização de dias e horários, fazendo com que os inscritos sejam penalizados por faltas. O texto, assinado pelo deputado Márcio Canella, recebeu 13 emendas. Motoristas de aplicativos, táxis, vans e transporte escolar podem ter multas suspensas durante o estado de calamidade na área da saúde. A proposta apresentada pelo deputado Anderson Moraes prevê ainda que, ao fim da calamidade pública, os motoristas possam parcelar as multas recebidas durante a pandemia. O texto recebeu duas emendas e será analisado pelas comissões. Nós precisamos ajudar aquelas pessoas que, no momento mais difícil, que foi da pandemia, e que os governos arbitrários fecharam todas as cidades, o estado, e algumas pessoas ficaram impedidas de trabalhar, tendo em vista que o estado do Rio de Janeiro, 40% da população, trabalha de forma informal ou é prestador de serviço, e essas pessoas não trabalharam. Nós trouxemos aqui para uma discussão dessa casa para nós tentarmos ajudar essa fatia do mercado, que são os taxistas, os Uber, as pessoas que trabalham nos aplicativos de transporte, para que nós consigamos trazer uma viabilidade para que eles consigam sair da pandemia. Através da AG Rio, trazendo um financiamento diferenciado para as parcelas que, porventura, venham ter sido atrasadas no financiamento, ou que eles ganham um tempo para poder solucionar o problema de multas e PVA dos seus veículos. Talvez, quem saiba, através de também um parcelamento. Então, é o primeiro pontapé que nós demos nessa casa para a gente tentar ajudar essas pessoas. A queda da renda familiar por todo o país trouxe de volta um hábito que estava perdido há muitos anos. Entre 2016 e 2019, o IBGE registrou um aumento de quase 30% no número de famílias que usam lenha ou carvão para cozinhar. Os números não foram atualizados após os efeitos da pandemia, mas não param de crescer. Cozinharem fogões à lenha improvisados se tornou a única forma dessas pessoas prepararem seus alimentos. Germana é uma delas. Moradora de Irajá e com marido sem emprego desde o fechamento de muitas lojas da Seasa, ela improvisa para conseguir alimentar a família. A gente está entrando agora aqui num espaço, que é ali a casa dela, né, Germana? É onde ela vive. E aqui nesse espaço é onde ela justamente se vira para alimentar a família dela, porque é aqui que ela faz um fogão improvisado justamente pela falta de gás. Germana, conta para a gente como é que você faz, como é que é esse processo aqui para você conseguir alimentar a sua família. Boa tarde, né, meu esposo, ele trabalha com bico, né? Ele sempre trabalhou assim. E ele cata caixote, às vezes vai madureira, com burrinho sem rabo alugado. E muitas das vezes ele vai e volta sem nada. E quando, muitas das vezes, eu me encontro ali sem o gás, a gente tem que dar um jeito. As crianças querem comer. A gente dá um jeito ou na lenha aqui, na lenha não, na madeira, até do caixote mesmo, que muitas das vezes o meu esposo traz. Ou, às vezes, a gente vai no posto, arruma o álcool e faz na latinha. A realidade não é só minha, né? Muitas das vezes eu já vi vizinho meu passar mais de 15 dias. Às vezes, pela misericórdia do Senhor, às vezes eu faço só um, dois dias e aparece, né? Às vezes, o que é pouco para você, é muito para alguém, né? Como um gás. As pessoas estão acostumadas. Acabou, comprou, né? Acabou, comprou. E aí, quem não tem? Como é que faz, né? Para tentar minimizar o problema, a Alerja aprovou a inclusão de uma cota extra no pagamento do auxílio emergencial do Supera Rio. Os valores vão de 50 a 80 reais e serão exclusivos para a compra de botijões de gás pelas famílias beneficiadas pelo programa. O que a gente tem acompanhado é a necessidade de ajudar essas famílias, muitas das famílias que estão hoje passando fome e necessidade no estado do Rio de Janeiro. Família não tem recurso para comprar o alimento. Consegue o recurso, mas tem dificuldade depois de produzir a comida, de transformar esses alimentos de natura em comida, num prato. Eu acho que a Assembleia avança, dá um exemplo também a outros estados que nesse momento de pandemia, que a gente possa dar um auxílio gás para essas famílias que estão nas condicionantes do Cadastro Único. O Jornal da Alerja fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerja, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto